Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Rural Entrevista, um programa que nasceu com a missão de orientar, de passar informações relevantes aos nossos produtores de todo o país. E hoje temos o prazer de receber aqui o ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, formado em administração, ex-produtor de café, um dos integrantes mais antigos da sociedade rural brasileira, foi diretor do departamento de floresta, secretário da Amazônia e também desde junho de 2021 assumiu o posto de ministro do meio ambiente, substituindo Ricardo Salles. Ministro, primeiro é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do canal Rural em São Paulo e eu queria começar essa entrevista com uma frase que o senhor mesmo disse. A política do Ministério do Meio Ambiente não é apenas reduzir, proibir, culpar, multar, mas empreender, incentivar, inovar para gerar crescimento econômico e gerar empregos verdes. Aí eu pergunto ao senhor, onde é que o produtor rural se encaixa nessa política e de que forma ele pode ajudar não só a preservar o meio ambiente, mas também ter a sua remuneração por esse serviço? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente falar um pouco de meio ambiente e aquilo que um produtor rural faz. Eu tive a oportunidade de ter sido produtor rural durante 10 anos no interior de São Paulo, aqui na cidade de Garça e me formei em Marília, em administração. Então, eu conheço bastante o setor e o que nós fizemos e o que é exatamente essa fala? Nós temos que achar soluções climáticas, ambientais lucrativas, lucrativas para o produtor, lucrativa para as pessoas, lucrativa para a natureza. Nós temos que achar soluções. Soluções, por exemplo, como o programa Metano Zero, que reduz emissão de metano de resíduos. Solução como o Crédio Carbono, Floresta Mais, e o Mercado de Carbono que nós criamos em Glasgow. Então, nós temos várias soluções e muitas delas passam pelos produtores rurais que fazem um trabalho, fazem um trabalho importantíssimo de preservar, por exemplo, a floresta nativa, a vegetação nativa nas propriedades. Então, o governo federal tem uma política e a política ambiental desse governo não é apenas, como você comentou, multar, mas sim achar soluções lucrativas para o produtor, continuar produzindo comida, mas cada dia mais podendo ajudar com esse desafio de proteger o meio ambiente e garantir um futuro a todos nós melhor. E os produtores fazem muito bem isso. Então, são várias alternativas que o senhor citou aí. Vamos começar com o biometano, que foi tema na última COP, né, lá em Glasgow. E eu queria que o senhor contasse um pouco a experiência que o senhor teve na prática visitando uma propriedade lá no Paraná, né, que mostra bem o exemplo de como essa atividade pode dar remuneração ao produtor e também ajudar nessa questão de reduzir os gases de metano. Eu vou começar com o início do metano. O início do metano foi em Glasgow no ano passado, o Brasil teve uma participação relevante, o Brasil criou o mercado global, foi o Brasil protagonista da negociação para criar o mercado global de carbono, e o produtor rural e o setor agropecuário vai se beneficiar disso com certeza. Mas lá nós também assinamos um acordo do metano, o acordo de redução do metano, que no primeiro momento parecia algo que poderia impedir o crescimento da água pecuária. E aí, em seguida, aqui no Brasil, nós lançamos um programa para mostrar que o Brasil é parte da solução, um programa Metano Zero. Esse programa consiste em redução de metano, de resíduos orgânicos da agricultura e do campo, do campo e da cidade. No campo, suinocultura, avicultura, laticínios, açúcar e álcool e nas cidades dos aterros. Esse programa tem um objetivo, se ele for implementado na velocidade que nós esperamos que ele aconteça, ele já está acontecendo, porque as tecnologias já existem, ele reduzirá 30% das emissões totais de metano do Brasil. Então, é um programa bastante importante e que eu pude ver ele na prática. Eu visitei, como você comentou... Temos, inclusive, imagens. A gente vai rodar para o nosso telespectador acompanhar essa visita que o senhor fez lá. Exatamente. Eu fui para o oeste do Paraná e eu pude visitar um produtor. Um produtor que queria expandir a sua produção agrícola. Ele tinha três granjas e ele queria passar para cinco granjas. Qual era o desafio dele? Ele não poderia gerar mais resíduos, porque não poderia jogar mais na natureza, mais resíduos, mais lixo, mais lixo orgânico. O que ele fez? Foi instalado um biodigestor naquela propriedade. Aquele produtor estava recebendo 4 mil reais por gerar o biogás, que é o gás que vem dos resíduos desse biodigestor. E, além disso, ele estava gerando um biofertilizante. Ele comentou, olha, eu estou recebendo aqui 4 mil reais por mês e, ao mesmo tempo, que eu estou reduzindo a quantidade de adubo, porque aquele resíduo que eu jogava na lavoura não era bom, não era eficiente para a produção. E ele comentou até comigo lá, falou, olha, vai ver o super milho que eu estou produzindo. E eu reduzi de 22 sacos de adubo para 8, para produzir um milho melhor. E eu parabenizei ele. Por quê? Porque ele está, além de produzindo comida, protegendo o meio ambiente, evitando o metano na atmosfera, mas, mais do que tudo, isso é uma solução lucrativa para ele. Isso vai acontecer em larga escala no Brasil. O Brasil, hoje, aproveita 1,5% dos resíduos orgânicos que nós temos. E se a gente conseguir expandir esse programa, com certeza a gente vai reduzir metano ao mesmo tempo que produzir comida. E aí esse biometano, inclusive, está servindo como combustível de ônibus, né? Isso é muito importante também. E no caso dos resíduos, de uma forma geral, o Brasil utiliza muito pouco resíduos, né? Reutiliza muito pouco esses resíduos, né? Em relação ao biometano, que é parte do programa Metano Zero, nós temos o biogás, que eu comentei que esse produtor estava fazendo aí a geração de biogás para geração de energia, né? Ele produz o biogás que gera energia. O biogás tem 59% de pureza. Quando você faz mais uma etapa de purificação, você gera o biometano. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento do programa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente dirigiu um trator a biometano. É verdade. Então, o trator a biometano, um caminhão a biometano e um ônibus a biometano. O que pode acontecer e o que nós esperamos que aconteça? Um produtor rural que tem resíduos, tratando esse resíduo e purificando o biogás para biometano, vai poder substituir o seu trator por um trator a biometano, em alguns casos, para uso próprio, reduzindo em 60% o custo de combustível daquele trator. Então, também é uma solução interessante que aquele produtor que tinha, de um lado, emissão de metano do seu resíduo não tratado. Do outro, emissão de combustíveis fósseis do diesel que usa no trator. Quando você junta os dois, se bem feito, você vai ter uma redução de metano, de resíduo e lucro. O importante é buscar uma solução lucrativa para o produtor. E essa é uma delas. Então, por isso que o programa Metano Zero, ele tem, de um lado, redução de impostos. A gente zerou os impostos federais na compra de equipamentos para montagem dessas usinas de biometano. Do outro lado, financiamentos específicos com juros verdes, que eu chamo, com juros mais baratos, e a criação do crédito de metano. Esse produtor vai poder se cadastrar, vai poder preparar projetos, mensurar a redução de emissão de metano e trazer uma receita extra a essa atividade. de redução de metano, baseado aí em biodigestores, especialmente avicultura e suinocultura. Esse é um setor bastante importante, que tem uma forma descentralizada de atuação, atuação integrada com as cooperativas e que pode, sim, fazer um belo trabalho. Esse caso que eu visitei, esses produtores eram 17 produtores e 22 quilômetros de um mini gasoduto. 22 quilômetros de gasoduto, interligando esses biodigestores, gerando energia, jogando esse biogás nos transformadores e gerando energia e colocando energia no sistema e, para isso, recebendo. A segunda etapa disso é purificar e substituir os tratores na propriedade. E, claro, os caminhões, que também é uma solução, solução mais barata de combustível para o produtor. No futuro, o produtor poderá ser o seu próprio posto de combustível. Isso é um futuro que nós já temos tecnologia para isso. O Brasil tem essa tecnologia. Itaipu fez um grande trabalho de um estudo já desde 2017. Já tem vários projetos, projetos que vão de projetos, pequenos projetos, como o desse pequeno produtor de suíno que eu vi no oeste do Paraná. Ao interior de São Paulo, onde eu fui visitar uma usina de açúcar e álcool, que tinha um projeto lá de 150, 200 milhões de reais. Então, o governo federal incentiva para que esses projetos aconteçam, que a usina substitua os seus veículos a diesel por veículos a biometano e que o pequeno produtor também faça a mesma coisa. Eu acho que é uma solução inteligente. É assim que a gente faz política de meio ambiente no governo Bolsonaro. É verdade. E talvez não dependa nem tanto a escala. Mesmo um produtor pequeno pode usar esse recurso para tentar economizar e ajudar nessa questão do meio ambiente. Agora, ministro, em relação ao crédito de carbono, que é um assunto que já veio um pouco mais para trás, já com o RenovaBio, que é um projeto inovador e muito promissor, como é que está? É um caminho sem volta? De que forma o Brasil pode ganhar com esse tipo de projeto? O governo federal, como eu comentei, em Glasgow, no ano passado, foi o grande protagonista para a gente criar o mercado global de carbono. Por que nós fizemos isso? Para defender os interesses do Brasil nessa negociação de clima. O acordo do clima faz com que todos os países tenham compromisso de redução de emissões. E o Brasil tem um dos compromissos mais ambiciosos, é o compromisso mais ambicioso do G20, dos países em desenvolvimento do G20, mostra que é um protagonista que tem compromissos sérios. E o mercado de carbono é uma solução, uma solução para uma transição energética, para uma transição para uma economia neutra em emissões. E a meta do Brasil é que ela seja neutra em emissões até 2050. O governo federal está criando o mercado mais inovador do mundo, mais moderno do mundo, um mercado regulado de emissões nacional. Como que nós vamos fazer isso? A ideia é entregar uma plataforma de registros única, que garanta rastreabilidade, não dupla contagem, adicionalidade e integridade ambiental. Critérios mínimos para você poder registrar nessa plataforma do governo federal um crédito de carbono. Qual é a grande vantagem do Brasil? Se a gente monta toda essa estrutura junto do Ministério da Economia, que é quem está coordenando a estrutura da montagem desse mercado, uma vez que até Glasgow era um tema do meio ambiente, assim que você cria o mercado, vira um tema do Ministério da Economia. Nós, junto com o Paulo Guedes, estamos criando essa estrutura para aproveitar essa estrutura de mercado de capitais do Brasil, que é super reconhecido internacionalmente, para ter agora um novo componente, um ativo ambiental chamado crédito de carbono. Qual é a grande vantagem do Brasil em relação aos outros países? Nós vamos produzir crédito de várias origens. Um deles é de floresta, de floresta nativa, de vegetação nativa, tanto de compensação quanto de recuperação. Então, o produtor rural vai poder medir aquilo que ele tem de carbono na sua propriedade e, assim, ter algum tipo de benefício por essa atividade. Claro, e do outro lado, a agricultura, ela fixa carbono no solo durante o seu processo produtivo. Nos próximos anos, a gente vai mensurar os cultivares pela capacidade de produzir e a capacidade de absorver carbono na atmosfera e fixar no solo. Esse é um processo que produz mais, é um processo que traz mais produtividade. Qual é o grande desafio dos novos cultivares? É que eles produzam mais e fixem carbono no solo, reestruturando o solo dessas propriedades para produzir mais alimento ainda. Então, é um modelo que a gente entende. A agricultura tem oportunidades, como o etanol, como a agricultura, de mensurar as toneladas de carbono que elas estão absorvendo nesses processos produtivos e se inserir nesse mercado. O Brasil será o grande exportador de crédito de carbono do mundo. Além de comida, nós vamos fornecer crédito de carbono, especialmente de floresta nativa. Esse é um desafio global. Uma nova economia neutra emissões, esse caminho já está dado, o Brasil vai por aí esse caminho e o Brasil tem características naturais e econômicas para ser, de novo, mais um protagonista nesse cenário, comida e carbono. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o programa por serviços ambientais, né? Pagamento por serviços ambientais, o tal do PSA. Vamos só fazer um intervalo, ministro? Pode ser? Rapidinho? Claro. Então, daqui a pouco a gente volta, então, com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para abordar esse assunto e também outros importantes para o produtor de todo o país. Até já. Canal Rural Entrevista está de volta hoje com uma participação muito especial aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Recebemos a visita do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para falar um pouco agora sobre um assunto que certamente vai interessar aos nossos telespectadores, que é esse programa de pagamento por serviços ambientais. Como é que ele vai funcionar? Como é que já está começando a ser colocado no papel? E como é que ele vai se desenvolver nos próximos meses e anos, hein, ministro? O programa de pagamento por serviços ambientais é uma novidade. O governo Bolsonaro criou esse programa. Em 2019, a gente começou a desenhar ele. A gente articulou para ter uma política de pagamento por serviços ambientais. e lançamos o programa Floresta Mais. O objetivo desse programa é reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. É tirar o foco da árvore para quem cuida de árvore. Esse é um gigantesco desafio. É um desafio global. Não é um desafio só brasileiro. Como que a gente traz uma solução para o volume de floresta preservada no Brasil? Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 560 milhões de hectares de floresta preservada. Metade do privado, no cadastro ambiental rural, dos produtores rurais, metade são terras públicas. Como que a gente remunera, como que a gente reconhece essa atividade? Esse programa vem exatamente para isso, para reconhecer e remunerar quem cuida. O governo federal criou uma plataforma chamada Floresta Mais. Essa plataforma, você pode registrar a sua propriedade, você vai puxar a base do seu cadastro ambiental rural, registrar essa propriedade, uma terceira parte valida que você tem floresta, e aí começa a surgir... Aí o setor privado vem dar benefícios para quem cuida. O Banco do Brasil ontem lançou o Inovador, essa plataforma está pronta desde dezembro, e a equipe do Banco do Brasil, o presidente Fausto, fez um grande trabalho. O primeiro banco a lançar uma CPR de preservação. Uma CPR que vai remunerar, ou cobrar um juro mais barato de quem cuida de floresta. Esse é um benefício importante. Seria um título público? Uma CPR. O financiamento que esse produtor rural tiver vai estar atrelado à floresta nativa. E se ele preservar a floresta nativa, ele vai ter um benefício. Isso o setor privado pode fazer de várias formas. Como um fornecedor de adubo, um fornecedor defensivo, e até um comprador do seu produto. Como que ele olha dentro do Floresta Mais, que você tem um certificado de conservação florestal, auditado por terceira parte, que garante que você protege, mas, de alguma forma, o setor privado pode vir e começar a beneficiar esse produtor rural. Então, o programa Floresta Mais tem um componente exclusivo para o agro, chama Floresta Mais Agro, que o objetivo é esse. É engajar o setor privado, toda a cadeia, para reconhecer que é o produtor que cuida, e é ali que ele tem que ser beneficiado e remunerado por essa atividade. Então, o Banco do Brasil aí deu o primeiro passo, e nós esperamos que outras empresas também deem esse passo na direção de reconhecer o produtor como parte da solução de proteger a vegetação nativa no Brasil. Porque isso cria para as empresas também uma imagem institucional muito importante, né? Sim, imagina uma empresa alemã, uma empresa italiana, inglesa, que trabalhe no Brasil vendendo um produto, um defensivo, um adubo, e que, ao mesmo tempo, para aquele produtor que está dentro do Floresta Mais, que protege a floresta nativa, está recebendo um benefício, um benefício de um desconto na compra do produto, um benefício no prazo de pagamento. Vários benefícios juntos são uma forma de reconhecer e remunerar um produtor rural que cuida de floresta nativa. E esse cadastramento ainda não começou a ser feito, né? Porque o CAR já existe, ele precisa ser atualizado, mas ele vai ser, talvez, a ferramenta inicial para que seja colocado nesse programa, é isso? Exatamente. O produtor rural tem que se cadastrar na plataforma do Floresta Mais, chama gov.br barra Floresta Mais. Ele já pode fazer isso? Ele já pode fazer isso desde dezembro. Então ele pode cadastrar lá. O que ele vai fazer? Ele vai puxar a base de dados dele, georreferenciada, do CAR. E ali dentro, uma terceira parte vem validar uma assinatura de um responsável técnico para validar que ali tem floresta. Como isso nasce? Imagina quantos visitantes você tem na sua propriedade que poderiam fazer isso. Então um agrônomo que poderia fazer isso, alguém que vai visitar a sua lavoura para olhar se você está produzindo, para fazer um financiamento, um seguro, ou mesmo a venda de um defensivo ou de um adubo. Toda essa cadeia do agro, as cooperativas, poderiam ir lá e validar que aquele produtor preserva a floresta. É uma terceira parte auditando. O cadastro ambiental rural é autodeclaratório. E agora você tem um sistema que põe uma terceira parte validando que ele tem floresta. Imagina uma empresa, uma multinacional, no seu relatório de sustentabilidade, mostrando que além de vender um defensivo, um adubo, um trator aqui no Brasil, ou implemento, ela ajuda a preservar a floresta, reconhecendo essa atividade do produtor que cuida de floresta e que cuida muito. Eu tenho certeza disso porque eu tive a oportunidade de passar 10 anos, além de produzir do café, com certeza eu tinha lá vegetação nativa, originária, vegetação nativa mesmo, não floresta plantada, como em algumas vezes, não, estou falando de floresta. Não, o Brasil tem vegetação nativa. É um volume gigantesco e os produtores rurais aí têm aí um papel importante e por isso o governo criou essa solução. Como a gente falou inicialmente, não é só punir, como que eu faço para ele ser remunerado por uma atividade, uma vez que ele abriu mão de parte do seu patrimônio para preservar aquela área. Agora nós estamos trazendo um sistema inovador de pagamento por serviços ambientais Floresta Mais. Nada mais justo, porque afinal o produtor já cumpre um código florestal muito rígido e precisa ser também favorecido por esse tipo de atitude de preservar a sua área. Agora, no ano passado a gente teve uma notícia muito importante, que é a possibilidade do Brasil ser aceito na OCDE. E o senhor parece que teve uma visita recente. Sim. Como é que está o andamento dessa questão? Porque também depende do comportamento do Brasil no meio ambiente. Eu tive a oportunidade de participar agora do encontro dos ministros de meio ambiente da OCDE. É um comitê de ministros de meio ambiente. Pude levar lá um Brasil real, um Brasil que cuida, um Brasil que protege. A recepção desses outros ministérios, eles ficaram impressionados de quanto inovador é o pagamento por serviços ambientais. Pouco conheciam isso. E uma coisa que o mundo tem que fazer, a gente tem que criar um florezendeiro de floresta nativa. É alguém que cuida de floresta nativa, que a sua atividade é proteger floresta nativa e de alguma forma remunerar. O carbono é um dos... O carbono, especialmente na Amazônia, vai ser uma das grandes soluções e já está acontecendo. Então, nós apresentamos uma política de pagamento por serviços ambientais. Nós percebemos uma mudança no olhar dos líderes globais, especialmente os europeus. As discussões lá, todas elas eram ligadas à energia. O mundo está numa crise energética, a Europa no meio dessa crise... E esse conflito entre Ucrânia e Rússia só acentuou, né? Exatamente. Eu acho que essa reunião foi muito importante para o Brasil mostrar que é parte da solução. Quando você senta com um país europeu, ele quer discutir energia. Como ele vai garantir energias renováveis para o futuro? Como ele vai garantir energias renováveis de um fornecedor seguro por longo prazo? Nós apresentamos o potencial de eólica offshore no Brasil. O Brasil tem um potencial de eólica offshore gigantesco. É uma possibilidade de instalação de 50 a 100 Itaipus no mar brasileiro, gerando energia verde, gerando energia limpa. E essa energia para ser exportada para a Alemanha, por exemplo, para a Itália, para a Europa, ela pode ser transformada em hidrogênio. Nós temos água para fazer hidrólise. Então, o que nós apresentamos lá foi o Brasil, de novo, pode ser parte da solução global. Os europeus precisam de energia. Nesse momento, estão indo para as energias combustíveis fósseis, energias fósseis, não tão limpas quanto a eólica e o hidrogênio verde, que é 100% limpo. Então, quando a gente apresentou essa política, a nossa participação foi bastante relevante, mostrando que o Brasil se une aos outros países para trazer soluções. Então, imagina você produzir aí 50 Itaipus, são 700 gigawatts, a capacidade com alta atratividade no nosso litoral, transformar isso em hidrogênio e exportar isso para a Europa ou transformar isso em amônia verde, que você também pode fazer, gerando aí um produto que pode ser utilizado na agricultura. O Brasil tem um gigantesco potencial de expansão de energias que são excedentes ao que nós usamos no país. Eu estou falando de energia excedente àquilo que a gente utiliza hoje, que pode ser desenvolvido aí por várias empresas que tenham que olhar um futuro mais limpo. Esse futuro mais limpo na Europa vai depender um pouco do Brasil nesse momento. E a gente percebeu claramente a receptividade da oportunidade de a gente fornecer hidrogênio verde, que também pode vir do etanol. Sim. Isso é uma grande oportunidade para o setor também ter um combustível totalmente limpo, que vai poder ser exportado também. Então, o etanol também tem uma oportunidade gigante. Eu apresentei eólica, são volumes relevantes, mas o etanol vai ter uma oportunidade também importante de atuar e trazer de novo mais recursos para o produtor. Imagina você agregar valor ao etanol, que se transforma em um hidrogênio verde, que pode ser exportado e assim para o produtor com certeza chegar a mais recursos, para ele poder ser mais bem remunerado pela atividade que ele faz. E diante dessa recepção positiva, que o senhor disse que esteve lá, existe um prazo para que essa aceitação aconteça ou ainda não é possível colocar uma data? Quem está coordenando, quem coordena esse processo de entrada do Brasil na OCDE, hoje é a Casa Civil e o Ministério da Economia. Tem todo um processo para que a gente tenha todos os indicadores alinhados com as políticas da OCDE. O Brasil tem muito a apresentar, o Brasil nessas políticas que a gente faz aqui. Uma outra política que eu apresentei lá na OCDE foi a política de reciclagem. O Brasil, o governo federal, através do programa Lixão Zero, já fechou 20% dos lixões no Brasil a céu aberto e transformou aquilo em um aterro sanitário que trata resíduos. Eu também apresentei um aqui que é bastante importante, um case de sucesso global, que é o Campo Limpo. Produtor rural, num país continental como o Brasil, retorna 94% das embalagens. Quando você conta para um europeu, ele fala, é impossível. Eu falei, olha, o tamanho de um continente chamado Brasil, o produtor tem a responsabilidade de utilizar aquele produto, colocar no seu carro, devolver para um ponto correto. Eles não acreditam que a gente tem um índice de 94%, que é praticamente 100% de retornável, porque o 6% é uma perda no processo, num Brasil continental. Então, quando a gente fala que o Brasil tem políticas corretas na boa direção de proteção, como essa do Campo Limpo, os europeus nem entendem. Mas como assim é verdade? E os dados estão aí para provar que é verdade, que o Campo Limpo é um belo caso de sucesso, de como lá na OCDE nós aderimos lá também à redução da poluição de plástico na natureza. O Campo Limpo é um belo exemplo disso, porque começou anos atrás, e eu me lembro quando eu era criança, quando eu morava na fazenda, que você enterrava a embalagem de defensivo no fundo, claro que perto da nascente, num lugar que não tinha lavoura. Hoje não. O produtor rural é responsável. Esse é um trabalho da cadeia toda. Começa no produtor, que é o consumidor, mas passa pela cadeia que fornece os defensivos, e especialmente a cadeia de reciclagem. O governo federal quer incentivar esse setor de reciclagem, para, de novo, vamos eliminar plástico na natureza? Nada melhor que consumir, mas consumir sabendo que eu tenho que destinar corretamente. E o produtor rural faz isso muito bem, e isso impressionou os europeus, como que nós, num Brasil tão grande, que tem uma imagem, muitas vezes, deturpada em relação à atividade agrícola. Como eu provo para eles, os dados e fatos mostram que o produtor rural faz uma boa atividade de conservação, tanto de vegetação nativa, quanto de reciclagem, retorno das embalagens de defensivos. Eu queria pegar esse ponto, até para a gente encerrar a nossa entrevista, ministro, porque a gente está nos últimos três minutinhos, para falar um pouco sobre a importância econômica que tem o agro, em relação ao PIB brasileiro, o senhor sabe disso, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as narrativas. E eu queria que o senhor falasse e desse um recado para o produtor que está nos acompanhando, em relação a essa política do meio ambiente, da questão do desenvolvimento sustentável, que o produtor já sabe, mas que essa imagem precisa ser várias vezes passada, de forma para o mundo inteiro. Então, eu queria que o senhor se referisse, nessa parte final do programa, aos nossos produtores, em relação à importância do agro e a importância do desenvolvimento sociável, desenvolvimento das lavouras de forma sustentável, criando renda e empregos. Eu acho que o importante do produtor rural é que ele continue nesse caminho, produzindo mais, produzindo mais alimento, produzindo alimento de forma mais eficiente, usando cada dia menos recursos naturais, que ele tenha mais produtividade na mesma área, em alguns casos, quatro safras na mesma área, um bom manejo, uma boa genética na pecuária, também é uma solução para você reduzir as emissões durante o processo produtivo. E, claro, aquilo que ele já faz, continuar fazendo como eu fazia, como o meu avô fazia, proteger vegetação nativa na sua propriedade. Porque isso é muito importante para ele, porque garante ele ali, água, garante aí o microclima daquela região. Fazendo um bom trabalho, o produtor já faz isso com tecnologia. O produtor no futuro irá produzir mais. E tem estudos que falam que os gases de efeito estufa, o carbono que está na atmosfera, será absorvido pelos cultivares. É impressionante como nós temos um futuro promissor. O Brasil pode ser responsável por tirar carbono da atmosfera, produzindo mais, fixando mais carbono no solo e produzindo mais alimento. O Brasil é uma potência, é uma potência agrícola, vai ser uma potência no crédito de carbono e, possivelmente, uma potência em energias renováveis, como o hidrogênio verde. Então, eu deixo aqui meu recado aos produtores. Continuem fazendo um bom trabalho, que o governo federal agradece, o Ministério do Meio Ambiente é um parceiro para soluções climáticas e ambientais que sejam lucrativas para o produtor e benéficas ao meio ambiente. Ministro, muito obrigado pela sua participação, pela sua visita aqui no Canal Rural. E o Canal Rural fica de portas abertas para as informações que são trazidas aí pelo Ministério, porque é a nossa missão, como ferramenta de transmissão de informações de tudo que é relevante para os nossos produtores. Muito obrigado pela sua visita. Viu, ministro? Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu. Canal Rural Entrevista, portanto, conversou com o Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta em uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.